Isabel, pega um copo de água ali pra mim, por favor. Fica aí sentadinha, recuperando as energias, tá? Pronto. Agora me fala melhor o que você tá sentindo. Não sei, um enjoo súbito e muito forte. Obrigada. Eu tive também uma vertigem. Deixa eu verificar a sua pressão. Deixa. Segura pra mim, por favor, Isabel. Cuidado, cara. Cuidado. Tem que pular no meio, hein? Eles tão pulando em duas pessoas aí, então toma cuidado. Tchau, 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 tchau. Eu tava lembrando de uma das nossas vidas apetópolis que você passou mal, você enjoou, você achou que tava grávida, lembra? Nossa, se lembra, o debate falso, né? É, belos dias lá, hein? Hum, belas noites também. Miro, peraí, nossas malas. Não, garota, as malas tão... Ai, eu adoro quando você é eficiente, Miro. Deve ter tido uma ligeira queda de pressão, mas já tá estabilizando. Você costuma sentir essas coisas? É, nos últimos dias, na última semana, eu tenho sentido enjoo, sim. Mal posso ver comida. Mas deve ser porque eu tô passando por uma fase delicada, tô muito angustiada, muito tensa, deve ser isso. Lívia, qual foi a data de sua última menstruação? Eu não lembro, mas foi no mês passado. Eu tomo pílula, eu tô no meio da cartela. E o fluxo veio normal? Não, não, não veio normal. Eu ia até falar com o meu médico, veio muito fraco, apenas dois dias. E a pílula tá tomando direitinho? Eu também tomo. Não, na verdade, eu andei esquecendo, mas eu também tô controlando na tabelinha. Minha querida, me desculpe, mas será que você não tá grávida? Minha querida, irmã? Minha querida, irmã?